O que é o Guilhermão? Que meu parceiro, esse que é o dilema Cê sabe que eu te machu, vou proceder Pena meu parceiro, eu tenho é de você Eu vou te exterminar, eu vou te aniquilar O risco na sua brancelha é que vai sobrar a suprancelha E que se foda a terminação Santana é mais pesado terminando na ação Pronto pra acabar com o MC que é o taro e vacilão É isso, tem resposta do outro lado O Guilhermão na voz Vem geral, vai! Mas nessa vida Você tá no inferno Risco na sobrancelha e eu te risco no caderno Ouça o vacilão, cê tá fugindo Porque nessa batalha, meu mano, cê quer conflito Diminutivo, mano A minha mente aqui tá sã Eu tô diminuindo, eu vou ser o mais forte de amanhã Se você não entende, eu vacilão Mas nessa vida, mano, eu acabo com a sua conclusão Porque meu parceiro, e você para Tranquilão, você é o Santana Eu sou gangster, opala, opala E vai na sua cara, chão Porque nessa vida, mano, faz uma terminação E o bagulho é tenso, já vira esse beat Porque parceiro, eu chego e vou fazendo nesse hit É nesse hit e você fala, beat Hoje eu te estando e falo Quando a foto rola em shit Se deu pra ver, já sabe, irmão Porque nessa vida, eu te acabo com Essa conclusão, é de qualquer cidade Essa parada, faz o poder, meu mano Me respeita, aqui é piracicaba E fica aí, só me olhando, mano Mas nessa vida, eu provo que você já tá chafando Porque meu mano, pereceu Você tentou, mas hoje, mano, o tipo é meu E eu não vou machar a cabeça pra esse escada Então agora, mano, fique de uma pala Como sempre, mano Você tá ligado, jogando moleque, fazendo mal improvisado Que é fácil de vencer E nessa fita, eu falo pra você Volta pra sua casa, você não vai conseguir me responder Caraca, moleque, que diva que é isso Tem resposta do outro lado, o Santana na voz Vai que vai Ei, ei, ah Chama, nós Tranquilão, tio E te calma, ah Chama na pista, lá Fala de caderno, Santana dá o voto Seu caderno e te decorado, meu caderno é Death Note Seu nome tá na lista, Santana é terrorista Pronto pra acabar com MC que é fascista Aí eu faço um som, Santana já faz bom Pesado nessa vida, meu parceiro, eu tenho um tom É opala, Santana é d'orgue Você sabe, meu parceiro, que eu vou ter Dó a doce, você sabe, mano, que eu faço a rima Cê sabe que infelizmente a disciplina É velozes e furiosos, mano, não tá nada bom Santana na batalha, parceiro, é que tem o tom É na disciplina, eu faço meu parceiro Cê sabe que eu sou imprescindível, você veio gasolina Santana é Vin Diesel Ó o Rogerinho É o que diz o Rogerinho Ai meu Deus Vamos ver o que cê tá falando Caralho, meu parceiro Olha só que de cultura Cês assistem as batalhas, chama a nós, pô Aê, chega Vamos que vamos Pela ordem Barulho para Guilhermão Barulho para Santana Santana está na próxima